Olá, voltamos com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e vários ministros participaram da abertura do evento Caixa 2017, que vai debater temas econômicos e financeiros. Quem está lá acompanhando esse assunto é a repórter Thaisa Dias. Thaisa, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Na abertura do encontro Caixa 2017, agora há pouco, o presidente Michel Temer destacou o papel da Caixa Econômica Federal na execução das políticas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O presidente afirmou que essas políticas sociais são prioridades de sua gestão e lembrou que o orçamento para a saúde e a educação teve aumento. O presidente ainda comemorou a aprovação no Congresso Nacional da reforma do ensino médio, que, segundo ele, vai dar mais qualidade à educação no país. Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Foi aprovado na Câmara e ontem, por isso que eu quero comemorar aqui com o Mendonça, foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil, que é a reforma do ensino médio, aprovada por quase unanimidade pela grande maioria do Senado Federal no dia de hoje. Eu quero ver, viu, meu senhor, se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente. O Encontro Caixa 2017 é um evento promovido pela Caixa Econômica Federal que vai discutir diferentes aspectos da economia do país, investimentos, educação e saúde. Hoje, ministros do governo vão participar das discussões. Henrique Meirelles, da Fazenda, fala sobre questões econômicas em um painel ainda nesta manhã. À tarde, vão participar do evento o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, que fala sobre o programa de parceria de investimentos, o PPI, e o ministro da Educação, Mendonça Filho, que fará exposição em um painel sobre educação e saúde. Leandro, é com você. Toquei, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. E olha, a safra de grãos deve bater recorde e alcançar 219 milhões de toneladas. O aumento em relação à safra passada será de 17,4%, de acordo com o levantamento divulgado agora há pouco pela Conab. A estimativa positiva para a safra de grãos se deve ao aumento da produtividade média das culturas, com a melhoria das condições climáticas. Os destaques ficam por conta do feijão, com alta de 36%, do milho e da soja, que deve chegar a 105 milhões de toneladas. E o IBGE também divulgou a estimativa da safra de grãos para 2017. A previsão é de um crescimento de 20% em relação à safra passada. Com isso, a produção recorde de grãos pode alcançar 221 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, arroz, milho e soja apresentam mais de 90% desta colheita. E o Instituto Butantan, referência na área de saúde no Brasil e no mundo, recebeu recursos do governo federal para ampliar a produção de vacinas. Durante a visita à instituição, o ministro da Saúde anunciou o acréscimo de 20 milhões de doses da vacina contra a influência em 2018. O número de doses vai passar de 60 para 80 milhões. São 54 milhões de reais para a compra de equipamentos que vão ser instalados nas fábricas de produção das vacinas de difiteria, tétano, coqueluche e hepatite B. As instalações estão sendo modernizadas para atender às novas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Daquele 1 bilhão e 900 que nós economizamos em 200 dias de gestão, 54 milhões estão aqui destinados ao Butantan para a modernização do seu parque fabril, para o cumprimento de boas práticas de fabricação exigidas pela Anvisa e para que nós possamos continuar sendo referência em produção de vacinas e de soros para todo mundo. As pesquisas de vacinas realizadas no Butantan não ajudam só os brasileiros. A Organização Mundial de Saúde tem pedido ajuda do Instituto para oferecer produtos para outros países. Os casos de coqueluche, que tem aumentado na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, podem se beneficiar de um novo tratamento em estudo por aqui. Uma vacina que oferece mais proteção e menos efeitos colaterais. A Organização Mundial de Saúde tem constantemente solicitado o Instituto Butantan para ajudar a produzir vacinas e soros que possam ser úteis para o mundo como um todo. E o Butantan, na medida do possível, está atendendo essas necessidades. O Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Também produz a vacina da gripe, que vai ter acréscimo de 20 milhões de doses em 2018. Nós estamos ampliando de 60 milhões de doses para 80 milhões de doses de influência para 2018 e, evidentemente, haverá uma ampliação do público a ser coberto por essa vacinação. O ministro destacou ainda que está em estudo uma proposta para simplificar o ressarcimento dos hospitais públicos que realizam serviços para quem possui plano privado de saúde. Depende da aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O ressarcimento de despesas médicas feitas pela rede pública a pessoas que detêm planos de saúde, ele está sob responsabilidade da Agência Nacional de Saúde. É feito através da ANS por controle e cruzamento de informações. E o que se propõe é que haja um sistema simplificado, onde o prestador do serviço, o hospital que prestou o serviço, possa ele mesmo se ressarcir desses valores. Isso depende de uma aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e está em discussão lá. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.